Eu, Alexandre Laureano Melo, em razão de acordo celebrado nos autos do processo 007-14-1-25.2021.8.19.00 em Câmite, na primeira vara criminal de Nilópolis, admito que reproduzi e difundi no meu canal no YouTube, sem devida checagem, informações de âmbito pessoal e profissional sobre a pessoa de Jorge Nuno Odono, de Vicente da Silva, pela qual me recato publicamente pelo ocorrido. Esclareço, ainda que não tenho qualquer indício de fato que desabone a imagem de Jorge Nuno Odono de Vicente da Silva, pessoa íntegra, com ética e lipada, a qual peço sinceras desculpas, comprometendo-me a não mais realizar postagens ou insinuações que direta ou indiretamente possam desabonar a honra ou a imagem do mesmo. Diante do exposto, ainda reintero que os vídeos mencionados nos autos, a qual se refere a pessoa de Jorge Nuno Odono, de Jorge Nuno Odono, Vicente da Silva, foram retirados do meu canal Alexandre Laureano Melo, no YouTube, Xande Menor. Grato!